o pessoal bom dia muito bem hoje eu vim aqui nessa lagoa para você pegar uma estilapa aí estilapa bonita e estilapa grande e se o Araponga conseguir registrar vou estar mostrando para vocês aí o resultado do que deu e da pesca tá bom pessoal aquele abraço quando for visitar o canal lá deixa lá o like para o Araponga fui Oi pessoal esse ratinho aqui ó ele pulou no meu pescoço não sei que qualidade de ratinho é isso ó ó ele tava no meu pescoço pulou aqui ó ó ó ele aqui ó olha que bonitinho eu nunca vi essa qualidade de rato não sei se é rato se é gambá eu acho que deve ser gambá olha que bonitinho ó e pulou no meu pescoço a gente vem pescar em conta cada coisa muito bonito né pessoal o pessoal acabei de dar um tiro na traíra ali e primeira vez que eu vim ela correu agora eu não consegui ver ela ali a água tá meio escura mas eu vou ver se consigo pegar ela ali pessoal ó ó bichinha olha bichinha olha bichinha briguenta hein opa ó não sei não você não vai embora bichinha grande ela é grande pelo jeito é grande a bichinha briguenta hein ou pessoal aí briguenta olha olha o par aqui calma 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 e tá nós muito bem pessoal agora ponga de volta quando entrar lá pessoal deixa o like lá pra a pgra e é isso aí pessoal tão pouco frio mas mesmo assim o araponga vai pescar e consegui pegar essa traída aqui ó ela aqui rapaz do céu pegou bem na parte debaixo dela aqui eu vou pegar com cuidado pra não ir embora cada carne da traída não é tão forte assim e é isso aí pessoal vocês entra lá deixou lá agora pongo aí ea vou ver se consigo pegar ela aqui